Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Madras Editora apresentam Relatos de um preto velho A história de vida do pai Barnabé Psicografado por Carlos Casimiro Narrado por Flávio Costa Priscila Scholls Gabriel Taco Tiago Nalin E Clayton Heringer Palavras do autor Depois de muitas pesquisas sem sucesso, resolvi pedir auxílio espiritual para saber um pouco da história desse preto velho que vem me ajudando desde o início do meu desenvolvimento. No começo, não obtive respostas, mas com o passar do tempo, ele foi aos poucos contando o que passou quando esteve na carne. Quando os pretos velhos que se apresentavam em nossos trabalhos, as terças-feiras, eu aproveitava para conversar com ele, e este era um dos vários momentos em que me contava partes de sua passagem na terra. Por intermédio dele, pude escrever esta linda história de vida, sendo que todo o mérito do conteúdo deste livro pertence única e exclusivamente ao pai Barnabé, a quem agradeço por ter me usado como instrumento para contar uma pequena parte de sua passagem na carne e em espírito. Prefácio Caro leitor, ao ler este livro, você estará entrando em um mundo real de sofrimento, amor, fé e aprendizado. Será que o sofrimento que passamos hoje é suficiente para perdermos nossa fé em Deus? O que dói mais em nossa alma? Agressões físicas ou saber que depois de tantos anos tentando agir dentro da lei, lutar contra nossos próprios pensamentos para não desejar ou fazer o mal ao próximo, e depois de todo o esforço feito, nos vermos jogados em meio a uma estrada deserta, sem saber se estamos em carne ou em espírito e sem saber se Deus está olhando por nós? Assim foi a vida de um homem chamado Barnabé, que fora feito escravo por volta de seus dez anos de idade. Mas com sua fé, amor a Deus e ao próximo, foi regido pela força do orixá, o Baluaê, e hoje trabalha na linha dos pretos velhos na Umbanda. Neste livro, ele narra sua vida desde muito jovem, conta um pouco do que passou quando foi levado ainda criança para servir como escravo em um engenho, a ajuda que teve dos negros mais antigos, uma grande amizade com um escravo chamado Joaquim, o qual fora para Barnabé seu grande mentor encarnado. Ele conta também como o aprendizado da magia das ervas, sua primeira ajuda por intermédio do orixá da cura, todo o sofrimento que passou durante o tempo que ali permaneceu. O primeiro e o último encontro com o Açoite, e os dias que passou sozinho quando fora jogado em uma estrada deserta, tendo como teto apenas as noites claras e o sol para iluminar, já sem saber se ainda estava em carne ou se já estava no estado de espírito. Quando achou que não havia mais esperanças, eis que olha para o céu e vê um sinal. E após adormecer, ainda sem saber seu real estado, Barnabé tem uma grande surpresa, e a partir daí surgem novos conhecimentos e aprendizados. A segunda parte desta linda história irá aprender você ainda mais, pois nela ele narra seu desencarne, o sentimento que teve ao despertar e ver que estava em um lugar diferente de onde morou por anos, seus aprendizados no plano espiritual, suas missões em espírito, o sentimento ao ver sua vida em carne revelada e suas passagens, até chegar onde hoje se encontra, na Sagrada Aruanda. Sobre o Guia Pai Barnabé é um preto velho que, assim como muitos, foi separado de seus pais ainda muito novo. Passou por sofrimentos e humilhações, porém nunca deixou de ter amor no coração e confiar no Criador maior e nos orixás. Soube aproveitar todos os ensinamentos que a ele foram dados. Aprendeu a magia e a cura com as ervas. Hoje ele faz a caridade na Umbanda e, na sua imensa sabedoria, vem nos trazendo um pouco de paz de espírito, conhecimento, alegria, pureza, amor e humildade. Tenha um bom audiolivro. Parte 1 A Vida na Carne Se desejarem o mal, o mal estará ao vosso lado. Se desejarem o bem, a paz os acolherá. O que vou historiar aconteceu no decorrer do século XVIII, entre meu encarne, desencarne e encaminhamento para o plano espiritual. Meus pais eram negros. Talvez isso tenha feito com que minha tristeza fosse menor. Em vista dos que nasceram de conjunção carnal, forçada entre homens brancos e mulheres negras. Muitos desses filhos eram tratados como bastardos e foram desprezados pelos senhores dos engenhos e suas famílias. Ainda pequeno, fui levado com meus pais para um lugar distante de onde eu nasci. Ali passava o dia ajudando meu pai nos trabalhos realizados e voltava com ele para junto de minha mãe no fim do dia. Depois de alguns anos, meu pai foi separado de nós e levado para trabalhar em outro local. Fiquei com minha mãe até meus dez anos. Quando não estava ao lado dela, ficava com outras crianças que viviam no mesmo lugar. Não consegui carregar em minha memória tudo o que vivi e vi ali. As poucas coisas que tenho na lembrança eram de homens negros trabalhando por todos os lados. Lembro-me também de que muitos deles sofriam agressões por parte de outros homens. Em razão desses maus tratos, vi muitos morrerem. Já outros, por não aguentarem tanto sofrimento, tiraram a própria vida. Minha mãe trabalhava na casa do dono daquele local. Além de cuidar da alimentação dos moradores, ela tinha de manter as roupas limpas e arrumadas. Eu passava quase toda a parte do tempo ao lado dela. Ela também via o sofrimento daquelas pessoas. Dentre tantos sofrimentos que víamos, acredito que o que trazia mais angústia a ela era ver as mulheres que entravam em desespero por verem seus companheiros e filhos sendo agredidos e torturados. Pessoas trabalhando arduamente debaixo de sol, maus tratos, dentre tantas outras coisas que não me cabe contar aqui. Na esperança de encontrar um lugar onde não veria tanto sofrimento, minha mãe tentou fugir comigo. Mas o máximo que conseguiu foi ficar um dia fora daquele local. até ser encontrada por homens que trabalhavam como caçadores de escravos e, como castigo, ser acorrentada por alguns dias. Quando eu estava com aproximadamente 12 anos, fui separado de minha mãe e levado para outra cidade. Acredito que essa separação foi em decorrência de sua tentativa de fuga. Ela apenas queria evitar que seu filho sofresse as mesmas torturas e humilhações que muitos ali sofriam. Mas o que eu iria passar longe dela não seria diferente do que se tivéssemos ficado juntos. Cheguei à nova cidade quando já era noite. Fui entregue aos cuidados de outra família, onde senti não ser bem recebido. Dormi em um quarto isolado, mais precisamente do lado de fora, e nesse quarto havia alguns homens e algumas mulheres acorrentadas. Coincidência ou não, todos eram negros. Ao amanhecer, todos foram colocados em carroças. Cada um partiu para um destino. Os homens responsáveis pelos negros que estavam na mesma carroça em que eu estava iam deixando em alguns pontos da cidade homens e mulheres que pareciam ser negociados. Fui o último a chegar ao meu destino. Levaram-me para um engenho. Assim que cheguei, fiquei assustado com as cenas que vi. Crianças e homens trabalhando arduamente, crianças aparentemente com a mesma idade que a minha, e alguns homens mais velhos trabalhando junto delas. Alguns eram pais e filhos. Outros estavam ali por obra do destino ou por terem sido separados de suas famílias. Depois de algum tempo olhando para aquela triste cena, entendi o motivo de terem me levado para aquele engenho. Desci da carroça e fiquei olhando para aquela cena por um bom tempo. Estava estagnado com tudo o que vi. Não sei exatamente por quanto tempo fiquei a observar. Meus pensamentos iam longe. O que irão fazer comigo neste lugar? Qual será o meu destino? Será que mereço o que irá acontecer comigo? Assim pensei naquele momento e foi aí que meus pensamentos foram interrompidos por uma voz que disse Vamos! Era o homem que vigiava os negros que ali trabalhavam. Ele era conhecido como um dos feitores do dono daquela imensa área. O feitor levou-me em direção aos outros que estavam trabalhando e entregou-me a um negro mais velho. Este, por sua vez, levou-me para o meio da plantação e mostrou-me o que eu deveria fazer. Disse-me que precisaria encher os sacos com as canas que eram tiradas das plantações e colocá-los em uma carroça. Eu não sabia para onde iria aquela carroça, mas enquanto ela não voltava, minha obrigação era arrancar e ajudar a retirar os matos, as canas e colocá-las nos sacos, até que ela voltasse. Depois de encher a primeira carroça, esta partiu para seu destino. O feitor ficou próximo, bem abaixo da sombra de uma árvore. Dali ficava nos vigiando. O negro que havia designado qual seria a minha função trabalhava de cabeça baixa e às vezes olhava para o feitor. Cheguei a pensar que ele queria de alguma forma atacá-lo, mas não era isso. Estava aguardando um momento de distração para que pudesse dizer-me algo. Como viu que o feitor não desviava seu olhar, ele preferiu agir de outra forma e com uma voz a meia altura virou-se para mim e disse Ei, você. Preciso que me ajude daquele outro lado. Temos muito o que tirar dali. Quando olhei para o lado que ele apontava, fiquei com medo. Ali havia uma enorme plantação de cana e alguns matos em volta. A plantação tinha uma altura que podia cobrir um homem adulto e eu não tinha metade do tamanho dele. Vamos, acompanhe-me. Disse o negro mais velho para dois escravos que estavam próximos. Ficamos na parte de trás da plantação, longe do alcance dos olhos do feitor. ali, ele começaria a me ajudar com suas orientações. Era o início de uma grande amizade. Afim de não despertar a atenção do feitor, ele orientou os dois que estavam próximos a nós. Preciso que vocês dois mexam nessas canas e tirem algumas, enquanto falo rapidamente com ele. Quando eles começaram a mexer nos matos e retirar as canas, ele se ajoelhou para ficar à minha altura e, olhando em meus olhos, conversou rapidamente. Desculpe-me ter chamado você daquela forma, mas eu precisava falar e não podia ser na frente dele. Apontou na direção onde estava o feitor. Não tem problema, senhor. Disse a ele. Qual o seu nome, amiguinho? Barnabé. Eu me chamo Joaquim. Prazer em conhecê-lo, Barnabé. Prazer, senhor Joaquim. Vou dizer de algo muito importante e quero que preste muita atenção. Já notou que somos as únicas pessoas de cor negra que estamos trabalhando aqui, certo? Sim, senhor. De onde eu vim, vi as mesmas coisas, mas não consigo entender o porquê disso. Meu pai trabalhava muito, quase não tinha tempo para descansar. Sempre que eu perguntava o motivo de tanto trabalho, ele respondia a mesma coisa. Dizia que o trabalho engrandece o homem. E, de fato, ele tinha razão, meu amiguinho. Engrandece mesmo. Porém, existem algumas coisas que você precisa saber para que sofra o menos possível nesse local. Nunca deixe o homem que nos vigia lhe ver parado. Não converse com os outros durante o trabalho. Se estiver com sede, fale comigo. darei um jeito para lhe trazer em água. Se estiver com fome, terá de esperar a hora certa para comer. Faça isso e sofrerá menos aqui. Essa é a verdade. Por mais que façamos, sempre iremos sofrer. Porém, se escutar o que lhe digo, sofrerá menos. Você me entendeu? Sim, senhor Joaquim. Respondi com minhas mãos para trás. Não me chame de senhor. Pode me chamar de amigo ou de irmão. Ou pelo meu nome, se assim quiser. Sim, amigo Joaquim. Muito bem. Agora vamos trabalhar. Com o passar dos anos, os trabalhos foram aumentando. Entre estes estavam a plantação de cana, café, carregar sacos, drenar terrenos para a plantação, construções das casas dos senhores e de senzalas, onde os próprios negros seriam aprisionados e acorrentados. Como o serviço era muito pesado, alguns negros não aguentavam. Desfaleciam no meio do trabalho. Em decorrência do cansaço, alguns deles se negavam a trabalhar ou faziam com pouca pressa por estarem muito fracos. E diante de tais atos, esses negros eram levados para as celas ou para o tronco do suplício. Comigo não foi diferente. Nem sempre estava bem disposto para as tarefas. Trabalhava sempre pensando no porquê de todo aquele sofrimento, tanto comigo como com os outros negros. Por que fui tirado de perto de meus pais tão cedo? Eu sempre fazia essa pergunta a mim mesmo e como não obtinha respostas, a mágoa dentro do meu peito aumentava e isso fazia com que eu tivesse pensamentos que não estavam de acordo com a lei divina. A Fuga Depois de alguns anos de trabalho, eu já não aguentava tanto sofrimento. Queria sair daquele local, mas não sabia para onde ir. Eu queria me livrar de tudo aquilo. Foi aí que tomei uma decisão e resolvi fugir. Mas não consegui ir muito longe. Fui capturado e tive nesse dia meu primeiro encontro com a Soite. Após ser castigado, fui levado inconsciente e acorrentado em um galpão que eu mesmo ajudei a construir e ali fiquei por três dias. Além do sofrimento e ter que ficar acorrentado, humilhações eram constantes naquele engenho. Alguns homens que se divertiam ao deixarem um punhado de comida próximo a mim e como eu estava acorrentado, tinha de arrumar uma forma para alcançar a comida e em consequência do esforço que fazia, algumas vezes parte das minhas pernas ficavam cortadas e quando eu estava com sede, a água era jogada próximo de onde eu estava e se não quisesse morrer, tinha de dar um jeito para beber, mesmo se ela estivesse no chão. Sofri muito naquele local e inúmeras foram as vezes que fui ao encontro do açoite e não posso negar que de tanto sofrimento e mágoa, sentimentos ruins consumiam meus pensamentos, algumas vezes chegando a desejar o mal para os que maltratavam os negros. Com o passar dos tempos, fui adquirindo experiência de vida com os negros mais velhos. Joaquim era um desses. Eles me ensinaram que por mais árduo que fossem os trabalhos, por mais dolorosas as torturas, não devíamos nunca desejar o mal àqueles homens. pois se agiam de tal forma era porque alguém acima deles os ordenava e tinham de cumprir tais tarefas. Mas também existiam aqueles que o faziam apenas pelo prazer de ver o sofrimento dos negros. Entre tantas coisas que Joaquim e os mais velhos ensinaram-me, uma das mais importantes era não desejar o mal ao próximo, porque a justiça pertencia somente ao Criador maior e ele olhava todos os nossos atos, tanto físicos como mentais. Joaquim sempre me ensinou a buscar ao Criador, primeiro pedindo perdão pelos nossos atos, pois não sabíamos por que estávamos passando por todo aquele sofrimento, se era apenas pelo fato de sermos mais um negro entre tantos ou se devíamos algo de vidas passadas e estávamos quitando partes dos nossos débitos com a lei divina. Os escravos daquele engenho não tinham muito tempo livre. O tempo que tinham procuravam buscar ao Criador e aos orixás por meio de cultos. O primeiro culto dos orixás tempo para descanso era apenas um dia naquele engenho e nesse dia o dono permitia que os escravos descansassem e realizassem práticas religiosas, mas tínhamos de seguir a mesma crença que a dele. Em uma das noites de descanso, alguns escravos que trabalhavam no engenho estavam reunindo-se para iniciar o culto aos orixás. Joaquim estava entre eles e, como sempre, fiquei um pouco distante. Eu nunca havia participado dos cultos praticados por eles, mas quando tudo estava pronto, Joaquim veio ao meu encontro para incentivar-me. Barnabé, quer se juntar a nós? iremos fazer nosso culto, louvar e agradecer aos nossos orixás. Obrigado, meu amigo, vou ficar apenas observando. Joaquim ficou olhando em meus olhos por algum tempo e em seguida disse, não vai conseguir fugir do seu destino, Barnabé. Farei com que veja a verdade de sua missão, mesmo que leve toda a minha vida. E voltou para iniciar o culto. Eu não recusei o convite por não gostar do que eles faziam. O motivo era que sentia medo, pois já havia alguns sendo maltratados por praticarem talsatos e quando isso acontecia eram as escondidas. Algumas semanas depois, Joaquim convidou-me novamente para o culto e após pensar por um tempo aceitei o convite afinal. Aquele era o único momento em que via a plena felicidade na face de todos eles. Eu aprendi a cultuar os orixás com Joaquim e com os outros negros mais velhos e a partir do primeiro culto comecei a participar de todos. Mesmo que eu não estivesse naquele engenho, pois alguns escravos eram ofertados para outros senhores como forma de empréstimo e sempre que ocorria comigo procurava um jeito de continuar a cultuar os orixás com os outros escravos. Nos dias de cultos, não fazíamos referências aos orixás e sim aos santos das igrejas católicas. Isso porque a igreja e os senhores donos dos escravos proibiam esse tipo de culto, pois para eles eram tidos como magia negra, ritos pagãos ou criminosos. Para que fosse possível realizarmos nossos cultos, era preciso ter os santos das igrejas e usá-los como referência. Sabíamos que seríamos punidos caso chamássemos algum santo da igreja pelos nomes dos orixás, pois não era assim que os santos eram cultuados nas igrejas católicas. A imagem que para eles representava Jesus, para nós representava Oxalá e desta forma conseguíamos fazer nossos cultos. com o passar do tempo, comecei a presenciar coisas milagrosas no engenho. Algumas pessoas que ficavam doentes em consequência dos ferimentos causados pelas torturas dos senhores feitores eram curadas por negros mais velhos e Joaquim era um desses curadores. Eu ficava impressionado com os atos de cura e sempre que podia os acompanhava. Joaquim era considerado pelos outros como milagreiro, por isso era muito respeitado pelo dono do engenho e eu queria aprender a magia da cura para ser como ele. Ele e os mais velhos me ensinaram que as curas não vinham deles, mas sim do criador maior e do orixá pai das curas. Joaquim sempre dizia que eles eram apenas instrumentos que serviam como intermediários, um instrumento físico que por meio do criador e do orixá da cura eram usados para esses atos de caridade. Antes de qualquer ato de cura, eles levantavam as mãos para o céu pedindo auxílio do criador maior e do orixá da cura, a fim de que os auxiliassem naquele momento para que pudessem ajudar aos que necessitavam. após esse breve ritual, pegavam uma vasilha com água, algumas ervas e faziam preces. No início eu não os compreendia, mas com o passar do tempo fui aprendendo e isso aumentava a minha vontade em querer ajudar. Joaquim tinha grande experiência com magias e curas. Isso me impressionava cada vez mais e com o passar dos anos, minha admiração pela cura só aumentava. e em uma de nossas noites de culto fiquei observando Joaquim, a forma como ele se preparava para iniciar, os sinais que fazia em direção às imagens e a forma como manipulava as ervas. Sim, eu queria ser como ele, queria aprender a curar e decidi que iria falar naquela mesma noite. Quando terminou o culto, me aproximei de Joaquim, mas fiquei quieto. Não sabia o que perguntar e também se teria a capacidade de ser como ele, mas Joaquim percebeu que eu queria falar algo e vendo que eu estava calado, ele mesmo tomou a iniciativa. Deseja fazer alguma pergunta, Barnabé? Sim, meu amigo, como posso ajudar da mesma forma que você ajuda as pessoas doentes? Gostaria de aprender tais atos. Primeiro, você precisa ter humildade para entender que tais curas não vem de você ou de nós. e sim do orixá, nosso pai da cura. Segundo, nem todo ritual de cura pode sair da forma que desejamos. Tudo acontece conforme a vontade da lei maior. E não adianta lutar contra essa lei, pois o destino de cada um já está traçado por ela. Terceiro e o mais importante, você precisa ter fé. Essa é a base de tudo, Barnabé. Eu ainda não entendia tudo sobre os orixás, mas sabia que cada um deles possuía suas forças e podíamos sempre recorrer a eles quando precisássemos, clamar por eles nos momentos de dor e tristeza para o nosso auxílio. Fiquei pensando por algum tempo em como juntar tudo o que Joaquim disse para se tornar um curador. Humildade, fé e a incerteza da cura. E no meio desses pensamentos, Joaquim interrompeu-me. Você pensa demais, Barnabé. Por acaso está com dúvidas ou vendo alguma dificuldade em ser humilde e ter fé para reconhecer que tais atos de curas não vêm de nós, mas sim dos orixás por intermédio do Criador ou está pensando em se enaltecer com tais atos? Não, meu amigo. Não tenho por que me enaltecer. O tempo que estou convivendo com todos aqui foi suficiente para notar a grande humildade de muitos. Sempre estão ajudando e nunca pedindo nada em troca. E quando pedem alguma coisa, é apenas para que a pessoa tenha fé no Criador maior. A fé é a base de tudo, Barnabé. Novamente, fiquei em silêncio por mais um tempo. Naquele momento, eu pensava. Mesmo com tantos sofrimentos, eles sempre estão buscando ao Criador maior e cultuando os orixás. Joaquim estava certo. A fé é a base de tudo. Continua a pensar, Barnabé, Joaquim indagou-me. Só estou impressionado com vossa fé e a de muitos que vivem aqui. Mesmo com tantos problemas, tantas dificuldades, ainda assim são felizes e às vezes parecem que vivem em outro mundo distante deste que vivemos, um mundo sem sofrimento. Diga-me, Barnabé, do que adiantaria vivermos tristes e desconsolados? Iria mudar algo em nossas vidas? Acredito que não. Nós já sofremos muito aqui. O único tempo que temos livre, usamos para buscar o Criador, conhecer mais sobre suas criações, aprender um pouco mais sobre a vida no plano espiritual, aprender mais com os seres de luz e tantas outras coisas boas que eles podem nos oferecer. O que seria essa vida no plano espiritual, meu amigo? Você quer aprender a magia da cura ou sobre o plano espiritual? Gostaria de aprender os dois. Já ouvi outros amigos comentarem sobre. Uma coisa de cada vez, Barnabé. quando queremos aprender tudo, acabamos por não aprender nada. Não adianta você construir uma carroça se não tem domínio sobre o cavalo que irá puxá-la. Tens razão, meu amigo. Acredito que haverá bastante tempo mesmo. Primeiro, gostaria de aprender sobre a cura e a magia das ervas. Depois, sobre a vida no plano espiritual. Vou lhe explicar o segredo básico de cada erva, Barnabé. E com o passar do tempo, você mesmo irá descobrindo seus mistérios e segredos a fundo. Durante muito tempo, Joaquim foi me ensinando os segredos e as magias das ervas. Ao longo de dois anos, eu já sabia quase todos os segredos, o significado de cada uma delas, a diferença entre banhá-las em água corrente ou parada e as formas de evocações que deveriam ser feitas aos orixás na hora da cura. Depois de aprender um pouco das magias das ervas, fui procurar saber um pouco sobre o plano espiritual. Joaquim me ensinou que após o desencarne, nossos espíritos iam para outros planos, o plano de luz que está entre o céu e a terra ou para a escuridão. Ele me ensinou que no plano de luz não existia o sofrimento que passávamos como escravos. Não havia feitores ou açoite para sermos castigados ou galpões para sermos acorrentados. Nesse plano, nossos caminhos seriam trilhados por nós mesmos, sempre respeitando a lei maior. Continuaríamos a aprender mais sobre os orixás e ajudar pessoas que ainda estavam na carne, se assim fosse a vontade do Criador. Já o plano da escuridão, geralmente iam as pessoas que fizeram coisas ruins na terra, que violaram a lei divina e ficaram em débito com ela. Nesse plano, eles iriam pagar por seus erros, mas teriam o direito de se redimir e ganhar o perdão do Criador e evoluir para trilhar novos caminhos, porém tudo dentro do tempo ordenado pela lei. Algum tempo depois de aprender sobre a magia das ervas e um pouco sobre o plano espiritual, estava chegando o dia de colocar o aprendizado da cura em prática. Eu não esperava por isso. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. não se esqueça A CIDADE NO BRASIL